O que vou fazer se você me diz Que vai partir, que não é feliz E o meu carinho, a quem acertarei Pois todo o meu amor, há muito lhe entreguei O que vou fazer se você se for A minha vida perde o valor Vou ficar sozinha, chorando sem ninguém Mas este grande amor não doa mais ninguém Você sabe tão bem, querido O quanto eu vou sofrer Só em pensar no amor fingido Não posso o meu pranto conter Eu só amo você O que vou fazer tão sozinha assim Eu sei que o mundo vai zombar de mim Vou viver tão triste A esperar você Mas este grande amor Comigo vai te morrer Você sabe tão bem, querido O quanto eu vou sofrer Só em pensar no amor fingido Não posso o meu pranto conter Eu só amo você E vou fazer tão sozinha assim Eu sei que o mundo vai zombar de mim Vou viver tão triste Vou viver tão triste A esperar você Mas este grande amor Comigo vai te morrer E vou fazer tão sozinha assim Eu sei que o mundo vai zombar de mim